3h30, olha lá o horário 3h30, estamos indo para Alagoas Junior foi lá dentro porque esqueceu o celular Trouxe tudo, as coisas aí E o celular ele esqueceu Gente, vocês já anotei por tudo E é isso galera Chega lá E eu gravo pra vocês Tchau Até Alagoas Que agora eu vou dormir E eu pedi pra ele voltar lá Que eu queria uma combata Gente, uma combata em travesseiro Porque a viagem é longa Ele foi buscar E chegamos gente No hotel Olha só o quarto Não tá trancando problema Enquanto o Junior tá tentando fechar ali a porta Vou mostrar aqui pra vocês Antes que o quarto fique todo bagunçado Olha só gente, que lindo Olha a nossa vista, a piscina O mar logo ali Muito confortável Banheiro Ai, tem secador Que ótimo A blogueira de vocês Que voltou aqui para o YouTube Então já segue Se inscreve Se inscreve, né? Se inscreve Comenta, compartilha Ah, gente A gente A gente tem que finalizar aqui o vídeo Esqueci de falar pra vocês A gente saiu de lá De concessão da feira Às 3 horas da manhã E chegamos aqui 2 horas da tarde Não, mentira A gente saiu de lá 3h40 E a gente chegou aqui Era não aí A gente chegou aqui Meio dia mesmo Eu não vi de ré Beste, tá? Foi isso, gente Saímos de lá 3 Chegamos aqui 2 horas Reunião do dia Que não posso deixar de fazer, tá? Então a gente curte A gente se diverte Mas a gente também trabalha E muito